O que é a Caneca do Fluminense? E que eu te propus um desafio e você segurou o desafio, que é a gente discutir esse tema de limitações a direitos fundamentais, a partir, inclusive, de decisões que estão acontecendo no mundo afora. O que eu acho que é uma coisa muito bacana, porque amplia a percepção de como a discussão está se pondo. Para você que está ingressando agora, só para lembrar, o professor Zé Marcos Vieira Rodrigues Filho é professor de Direito Constitucional, tem mestrado pela UERJ, foi assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal, é advogado, procurador do município, procurador-chefe da Procuradoria de Urbanismo, lá, com quem eu já trabalhei antes de vir aqui no Centro Estudos, e é um dos nomes, dos muitos nomes aí, dessa nova geração da PGM, que tem contribuído muito para o crescimento da instituição, para o desenvolvimento da instituição. Super prazer ter você aqui, Zé Marcos. Então, te passo a palavra para você fazer seus primeiros cumprimentos e depois a gente entrar na pauta. — Ok. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, a professora Vanice, para mim é uma honra poder participar desse bate-papo. — Prazer. — Me antecederam aqui nomes tão ilustres da nossa casa, o professor Arícia, o professor Rafael Oliveira, o professor Rodrigo Grandão, enfim, tantos outros nomes. Não quero cometer quem, delicadeza, deixasse de citar alguém. Enfim, foi muita gente boa que passou por aqui da casa, fora da casa também. Então, queria, antes de mais nada, registrar aqui o meu agradecimento, também uma oportunidade incrível de poder bater essa bola aqui, trocar essa ideia. Claro que eu topei o desafio, não tinha como não topar. Para mim é uma alegria poder discutir aqui, Direito Constitucional, é mais com você, enfim. É uma honra de fato. Queria, não posso deixar de parabenizar a nossa diretora do Centro de Estudos, a doutora Vanice. Ela era a nossa colega da Puma. Infelizmente, perdemos um ativo imensurável lá na especializada, mas ela veio aqui dar a sua força de trabalho, enfim, inestimável para o SES. E, realmente, a produção acadêmica, os materiais que têm circulado, enfim, muita coisa já foi feita. Então, realmente, eu queria fazer esse registro, parabenizar a doutora Vanice pelas intervenções, pela condução do Centro de Estudos. E, por fim, já devo uma palavra à Vanice, agradecer aqui aos nossos amigos que estão nos acompanhando agora, ao vivo, na live. E o pessoal que vai, espero, nos assistir depois no YouTube, no canal da PGM. É, maravilha. Tem vários colegas aqui, Zé Marco, já andei vendo, o Gustavo da Gama mesmo, que é o nosso próximo da próxima semana, o Patrick, já vi um monte de gente aí entrando. Bacana os colegas estarem juntos, muitas outras pessoas. Superlegal. Um pequeno comercial, Zé Marco falou de material que a gente tem disponibilizado. Você consegue, no link da bio aqui, do nosso Instagram mesmo, acesso a um boletim que a gente está chamando Contencioso do Covid pela PGM Rio, que é um apanhado das decisões que a gente tem obtido na discussão especificamente de temas de Covid, nas várias áreas de atuação da PGM. Tem lá a íntegra das decisões, você consegue pelo link aqui da bio. Mas agora vamos... É, sem querer ser puxa-sapo, tem muita coisa boa ali, tem muito material bom. Inclusive, a gente está usando na prática, na nossa atuação aqui, na propaganda ali. Que bom, que bom. É um ativo valioso. É, maravilha. Fico feliz de saber. Uma última palavra aqui de housekeeping, quer dizer, nós vamos conversar um pouco sobre o nosso tema, até por uns 40 minutos, mais ou menos, e depois vamos às perguntas. Nós temos alguma coisa que já tinha sido encaminhada pelo Instagram e o que apareça aí a gente consiga dar conta. Se porventura houver uma pergunta que você não conseguir dar conta, a gente, por favor, ponha no Instagram que depois a gente direciona para o Zé Marcos e o Zé Marcos responde. Então, agora vamos à pauta, Zé Marcos. Eu queria começar, quer dizer, eu tive contato com uma decisão no Kosovo, né? Olha que chique, né? Não é chique? Olha que chique. Isso. Uma decisão no Kosovo que envolvia o seguinte, editou-se medidas administrativas de proibição à circulação de pessoas e veículos de 10 às 16 e das 20 às 6 horas da manhã. Então, criou janelas para a possibilidade de circulação de pessoas e veículos. E essas medidas foram impugnadas na Corte Constitucional ao argumento que se elas só caberiam em estado de emergência. E eles não estavam em estado de emergência. E o argumento era, olha, se é uma crise localizada de saúde, as medidas têm que ser localizadas, não podem ser medidas genéricas assim dessa natureza, né? E isso tem pontos de contato, eu acho, com o nosso quadro, que lá, 13979, a lei que regula aí as providências relacionadas à pandemia, ela exige evidências científicas ou informações estratégicas que recomendem a providência, né? Aí, assim, como é que você vê aí essa relação de interdependência entre a lei e medidas administrativas de restrição a direitos fundamentais? É, esse é um tema muito rico. Pra mim, eu adoraria ficar falando aqui sobre três, quatro, cinco horas sobre isso, enfim. Então, eu te deixo muito à vontade, Vanice. Se você, por acaso, achar que eu estou tomando um caminho muito comprido, a gente não vai conseguir voltar, pode me cortar, que a gente tenta reposicionar aqui o assunto. Bom, direitos fundamentais, e tem muita gente aqui assistindo também que não é nem da área jurídica, é importante dizer, direitos fundamentais são esse conjunto de direitos mais importantes que a gente tem no ordenamento jurídico. Recebe uma proteção especial na nossa ordem constitucional. Sempre que a gente vai restringir um direito fundamental, é preciso que a gente tenha isso em mente. Restrição a direito fundamental é, deve ser, assim, uma medida excepcional. A gente tem, na categoria dos direitos fundamentais, um conjunto de situações jurídicas subjetivas que foram desenvolvidas, criadas para proteger o cidadão contra o Estado. A partir do momento em que a gente admite restrição a direito fundamental, é uma proteção que o cidadão, que o indivíduo perde. Então, quando a gente fala de restrição a direito fundamental, é preciso que a gente tenha muito cuidado, muita cautela. Queria inaugurar a nossa conversa sobre isso, trazendo essa cautela. Porque hoje a gente tem admitido muitas flexibilizações e, ao longo do debate, a gente vai falar um pouco disso aqui. Mas, na largada, eu queria destacar isso. Os direitos fundamentais foram concebidos para proteger o indivíduo contra o Estado. Então, admitir restrição é algo ruim. É algo, inicialmente, na largada, ruim. É algo que deve ser visto como excepcional. E aí, avançando, existe uma necessidade de uma lei para toda restrição a direito fundamental? Toda e qualquer restrição a direito fundamental depende, necessariamente, de lei. O administrador, quando vai adotar uma medida de tutela de saúde pública, por exemplo, como é o nosso contexto aqui do debate, ele precisa, necessariamente, de lei? Veja que eu estou tratando em tese e depois a gente vai abordar especificamente o caso. Para organizar as ideias, a gente pode reunir as intervenções, as limitações, as restrições a direitos fundamentais em quatro grandes grupos. Fica bem fácil na cabeça. O primeiro grupo de restrições a direitos fundamentais é aquele grupo que as limitações estão definidas no próprio dispositivo constitucional que cria aquele direito. Serão aquelas restrições constitucionais diretas ou imediatas. Exemplo para ficar fácil, não ficar muito teórico na cabeça. Liberdade de associação. Artigo 5º, inciso 17. Constituinte expressamente previu a liberdade associativa, mas criou uma exceção. Vedou liberdade associativa para fins paramilitares. Então, ali, o próprio constituinte já verificou que a liberdade associativa era importante, mas, se tiver em jogo ordem pública, segurança pública, paz, já foi feita a restrição pelo próprio constituinte. Segundo grande conjunto de restrições a direitos fundamentais, são aquelas restrições que decorrem também de um enunciado constitucional. A própria norma constitucional que anuncia aquele direito prevê a restrição, mas ela própria não impõe a restrição. Ela delega essa restrição ao legislador. Seriam as chamadas restrições constitucionais indiretas ou imediatas. Um exemplo também para ficar fácil aqui para todo mundo entender. liberdade de ofício, artigo 5º, inciso 13 da Constituição. O artigo 5º, inciso 13, denuncia a liberdade de profissão, mas prevê que o legislador limite o exercício desse direito fundamental e já define ali qual é o critério. Como é que eu vou poder limitar? Qual é o critério que o legislador vai poder limitar? Qualificações adicionais. Então, por exemplo, a advocacia se exige a inscrição nos quadros da OAB, aprovação no exame de ordem. Em relação a esses dois primeiros conjuntos, fica muito simples a discussão porque o próprio constituinte meio que resolve a matéria. A grande dificuldade entra, e aí a gente vai tangenciar e aprofundar a provocação, nos dois últimos grupos. O primeiro grupo, o terceiro grupo que eu queria destacar para vocês, é aquele grupo de restrições que vêm por lei, você tem uma lei impondo, limitando um determinado direito fundamental, mas não tem autorização na Constituição, na norma constitucional que enuncia aquele direito fundamental, para que aquele direito fundamental seja restringido por lei. E aí, essa lei, ela é constitucional ou não? Perceba que eu não estou fazendo o exame de mérito ainda, só na possibilidade de restrição ou não. A doutrina vai dizer, sim, é possível por conta do artigo 5º, inciso 2. O artigo 5º, inciso 2, seria uma cláusula de reserva legal subsidiária. O que é isso? O artigo 5º, inciso 2, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, muitos autores vão destacar que é possível que uma lei restringe ao direito fundamental, ainda que a norma constitucional que enuncia aquele direito não preveja essa limitação. Isso é possível. Qual é a grande dificuldade? É preciso que se tenha cautela nisso. Os autores vão dizer, muita cautela na hora de ter uma lei limitando o direito fundamental. Por quê? Leis, normalmente, são fruto de aprovações de maiorias. Maiorias eventuais. E os direitos fundamentais foram concebidos na origem justamente para proteger quem? As minorias. Então, é preciso que se tenha muita cautela, mesmo em relação às limitações a direitos fundamentais impostos por lei. E, por último, o grande conjunto que talvez vá fomentar também o nosso debate aqui, são aquelas restrições a direitos fundamentais que decorrem de colisões de normas constitucionais. quando a gente tem um determinado direito fundamental, entrando em rota de colisão com uma outra norma constitucional, que pode ser também um direito fundamental. E a gente vai ver muito isso aqui no nosso debate. Então, para responder objetivamente a provocação, eu diria, é possível restringir direito fundamental sem lei? Sim. Primeiro, naqueles casos em que a própria Constituição já defina a sua limitação, e esse é um caso de ficar muito mais tranquilo. E a nossa quarta e última hipótese que eu trouxe para vocês, quando tiver uma colisão de direitos fundamentais. Hoje, o professor alemão Peter Heber tem sustentado a ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Então, a gente não tem mais interpretação constitucional só no Poder Judiciário. A gente vai ter interpretação constitucional feita pelo Executivo, feita pelo Legislativo, feita pela própria sociedade. E, nesse contexto, se o administrador se depara com um conflito de direitos fundamentais, mas, eventualmente, ele vai ter que resolver aquilo. Nem, às vezes, em determinados casos, ele acaba provocando o Judiciário. Então, para responder a provocação, na nossa realidade constitucional, trazendo o debate de Coso, eu acredito que, sim, é possível, sim, que haja restrições a direitos fundamentais sem lei. Mas, de novo, é tudo muito excepcional. A premissa é a premissa da excepcionalidade. Mais à frente, a gente vai falar dos limites, enfim, a gente vai desenvolver o tema. Até onde a gente pode ir nessas restrições. Mas, acho que esse era o ponto central que queria trazer. E veja que é interessante que essa discussão que se estabeleceu no Cosovo, em última análise, é uma discussão que também veio aqui. No momento em que se dizia, olha, estamos ou não estamos em estado de exceção. Então, a ideia era, você só poderia impor limitações a direitos fundamentais se estivesse em um estado de exceção. Essa foi a tese que se apresentou aqui e que a Corte Constitucional de lá rejeitou e que nós aqui também entendemos. Então, acho que, por incrível que pareça, estamos em algum alinhamento lá com a situação e com a discussão que se pôs no Cosovo. Afinal, a universalidade dos direitos fundamentais vai acabar tornando universais também as discussões. As discussões não têm direito. Aí, um segundo caso interessante, é um caso que aconteceu na Bósnia. Também, enfim, essa quebra de fronteira de espaço e tempo nos permite isso. Em vez de a gente ficar sempre, ah, Alemanha, Alemanha. Até tem a Alemanha aqui, né? Mas também tem o Cosovo, tem a Bósnia, tem o Chile, tem outras coisas. Claro, claro. Mas, na Bósnia, a discussão envolveu o seguinte. Eles se decidiram... Lá havia um viés político também na questão. Mas se decidiu um lockdown, aí lockdown mesmo, não foi isolamento oriental, é proibição mesmo de saída de menores e de população acima de 65 anos. E lá, veja, interessante, o tema foi submetido à Corte Constitucional que entendeu que o lockdown puro e simples, como estava posto, não era possível porque ele significava, em última análise, e não permitiu, maior que 65 anos, sair na rua para comprar comida. Então, você não morre de covid, mas morre de fome. E aí... Mas a Corte Constitucional teve uma outra saída interessante, que foi a saída de determinar a calibragem da medida de lockdown. Se a administração, assim, não vai dar. Você tem cinco dias para dizer outra coisa. Como é que te soa essa ideia de uma calibragem, a Corte Constitucional sinalizando para isso? Como é que você vê isso? A gente aqui no Brasil, a gente está um pouco acostumado com o modelo de supremacia judicial. Sempre o Poder Judiciário vindo, dando a última palavra em vários temas. E a gente meio que se acostumou a ver o Poder Judiciário decidindo questões sociais, questões políticas, questões econômicas relevantes em último lugar. E eu acho que aqui é um belo exemplo de um modelo dialogal, dialógico. A gente tem um colega nosso aqui, o professor Dr. Rodrigo Brandão, teve uma tese de doutorado, já passou por aqui também, por essa live, em que ele discute justamente essa questão dos diálogos constitucionais. Então, eu acho que essa decisão da Suprema Corte, ou da Corte Constitucional da Bosnia, no que permite essa calibragem pela administração pública, ela, sem dúvida nenhuma, adota uma postura que eu acho louvável de humildade institucional, reconhece que o Poder Judiciário tem as suas limitações institucionais para definir determinados critérios que são técnicos. A verdade é essa. Eu tive a oportunidade já, na especializada que eu chefei, de atuar, em alguns casos envolvendo Covid. Tem muito material técnico, muita pesquisa de campo. Então, não dá efeitos. O material científico hoje está muito rico. A gente teve a oportunidade de receber isso, juntamos isso. Um dos processos que, inclusive, a decisão foi até veiculada no último manual, na última coletânea de decisões do Centro de Estudos. A gente teve a oportunidade de juntar isso tudo lá. E, de fato, tem muita questão técnica ali que o Judiciário não tem como decidir. E não tem mesmo. Falta expertise. Então, aqui, eu acho que é superútil a decisão. Traz um novo paradigma de reflexão na hora de lidar com esses temas. Evita uma hiperprofia do Poder Judiciário, que me parece muito ruim, principalmente nesses casos em que existe um claro déficit de capacidade institucional da corte, principalmente quando ela é chamada a decidir as pressas nessas decisões liminares. Então, acho uma bela solução. E só para fazer um pouco do gancho com o que eu falei antes, as limitações constitucionais, a gente viu que tem restrições das direitos fundamentais. Quatro grupos, eu sintetizei aqui para vocês, para organizar a ideia. Mas até onde essas limitações podem ir? A doutrina indica dois grandes limites. A proteção do núcleo essencial e a vidação a restrições casuísticas. Aqui, a corte da Bósia, muito provavelmente, entendeu que aquela solução proposta de criar, de impor o lockdown para maiores de 65 anos de idade, atingiu o núcleo essencial dos direitos fundamentais ali em jogo. O que ela faz? Olha, a administração, uma postura dialógica. Essa providência não dá. Mas vamos buscar aqui construir, em comum acordo, já que você tem as premissas técnicas, científicas, vamos tentar construir uma solução que preserve o núcleo essencial desses direitos fundamentais que, nessa solução que você apresentou aqui, foram atingidos. Então, realmente, eu acredito que essa decisão é uma versão muito interessante e seria muito útil se a gente tivesse essa importação. é claro que toda importação de modelo cai sempre naquela discussão, a gente não pode ter uma importação acrítica, a gente tem as nossas peculiaridades aqui, mas eu sempre vejo com bons olhos a postura dialógica do Poder Judiciário. Colocar todo mundo numa mesa, tentar ouvir o que se tem para dizer, principalmente do lado técnico de expertise da administração. Colocar todo mundo numa mesa, tentar ouvir o que se tem para dizer, mas eu sempre vejo com bons olhos a postura dialógica do Poder Judiciário. Colocar todo mundo numa mesa, tentar ouvir o que se tem para dizer, mas eu sempre vejo com bons olhos a postura dialógica do Poder Judiciário. Colocar todo mundo numa mesa, tentar ouvir o que se tem para dizer, mas eu sempre vejo com bons olhos a postura dialógica do Poder Judiciário. Colocar todo mundo numa mesa, tentar ouvir o que se tem para dizer, O que é isso?